Hã? Por que você não bebe? Simplesmente bebe, Luz Dada. Por que você está morta? De quando você está morrendo? Não está morta, Luz Dada. Ah, mas não está convidado aqui. Está aqui um escândalo, mas não está evitando que publicou o cabine que não pode gostar de show de moda. Até Luz Dada repara. Estão com o Luz Dada que já está morta com isso a morrer. Não tem amor, não? Com o Luz Dada que já está em espera de ver o plano aqui. Ah, mas não está morrendo de verdade. Tudo o que aconteceu aqui, não? Que o bala com o Luz Dada, não? Está bala de uma pistola de verdade. Olha, olha. Está simplesmente um proiectil que o remitiu o cubo e está mandando buflau por 10 minutos. Isso não acontece com outro Luz Dada. Mas o Luz Dada que já está morta com o Luz Dada que já está morta com isso a morrer. Ah, eu vi aqui simular um susto de verdade. Uh! Que como você está assim? Luz Dada e Luz Dada? Luz Dada e Luz Dada? Que você está ridículo e está milhando o público! Stop, eu me inocente! Quita uma mascarada! Edwin, há algo! Quem? A mim? Não está, não está? Edwin? Sim, mas... Pelo menos, bora, bora! Sim, mas... Você está obrigada por esse! Tama! Tinha a punta de rua de água! Tinha a punta de rua de água! Tinha a punta de rua! Tinha a punta de rua de água! Tinha a punta de rua! Tinha a punta de rua! O grupo vende droga com o preso aqui dentro. Entende? Quando o que compra, vai te torturar. Pensa quantos presos vai usar droga aqui dentro. Não é verdade. Não dá pra fazer o testemunho. Ah, sim? Ah! Sim! Ah! Ai, Alabi. Não dá pra fazer isso. Não, não... Não dá pra pensar. Como? Quem é o local não me avisar, não é verdade? Ai... Sim, é verdade. Não é verdade. Sim? Sim, Kiko. Sim, é verdade. Ai... Agora com a família não te senta aqui dentro, não? Não dá pra pensar como pode a força praticar todo tipo de imoralidade. Não dá pra pensar? Sim, sim, não. Sim, sim, não. Ah! Ah, sim? Ah! Ai... Diferente a Bia. Não dá pra pensar? Ah! Ah! Sim! Ah! 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 Ça vem até às vezes morto! Não dá pra pensar. Ah! Ah! Não dá pra pensar, Deus. Ah! A amurda só que vi! Malesa não vai morrer. Você pode ser morto! Tinha gente, eu não posso aturar a liberdade. Liberdade? Sim. Edwin, a porta é um ancho. Anjo, leva a tua presa, vai. Luz Dada, não preso não passei aqui. Ai, abre, abre a porta, leva a não, vai. E, Amidino, Luz Dada, preso não te queda aqui a botar lá atrás de tralho. Mas falta um ordem. Lamento de ordem acaba, Luz Dada. O que eu vou te pretende, é impossível. Por isso, não vai ser a jefe, vigilar a jefe e dê uma jefe mal comenta comigo. Vamos lá, você está incidenciado. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Eu aprendi que você, e você sabe que eu não sou inteligente, mas que outro tipo. Você sabe que eu vou avançar o que você pensa? Você sabe que errores que você cometeu o PIBIA? De que? Tanto agora eu quero, você acaba com as pessoas que você vai se... com uma finalidade de uma outra maneira boa a querer. Não, mas a querer me chamou de supo, né? Como o plano, eu escolhi e virei a realidade um terrore. Um almoço, quando publicou, já veio no chiquei saco grito, não pás susto. E sangue morta nem quando havia caído. Deixou de morrer. Lo que você é um bravo tá cosechando. Eu não sou. Eu realmente te felicitavo por uma maneira de recuperar e rescatar não somente meus namorados, se eu não tivesse sobrado que eu tivesse sofrido de um degredor com ele de Putri. Mas logo atrás é paz e justiça. Algo sagrado que o prisão que eu não tivesse conhecido. Você sabe, não? Por que eu não conseguia me dar sua liberdade, você sabe? Não é? E tem uma surpresa, vai. Surpresa? Sim. Por que eu não conseguia me dar sua sorte, não? Mas eu não conseguia me dar sua liberdade em sala, não? E eu não estava a papá, ele teve café de milha. E? Eu não conseguia me dar sua liberdade. E você não conseguia me dar sua liberdade? O motivo é que eu tenho prova, não, que eu tenho mostrado que o Mirna está inocente. Então, eu digo, com esse e não a soça de... Mas não devem se convencer, como não cato para notificar os dados, o Mirna me se apresentar completamente de novo, de casa, pessoal. Mas eu tenho prova, eu tenho mostrado que o Mirna está inocente. Então, eu digo, com esse e não a soça de... Para suponer que os dados têm carta de láte. Increíble! Mirna! Está abrindo. Está estranho. Eu não avisava nada que eu me esteja apresentando em corte de novo. Não, de como? Tem prova como está inocente. Eu mando carta para avisar como está inocente. E me diz, me tem livro então, me tem livro, me tem livro! Não, não, não. O meu 29% tem prova como está inocente. Mas, meu irmão, você quer o meu plano para colocar o nosso salveço aqui dentro? Eu me esponho, fazendo a última fase para cair na água. Mas não tem nada, o plano é mais melhor do que o nosso plano. Anche de morto, a buta, a luz dada, a papia. E tu atestigou a contra de, é apenas imoral que está batalha. Mas, meu irmão, você não tem prova de todas as coisas que você está fazendo. Não, não. Mas, meu irmão, você não tem muita atenção. Não é possível? Você não está aqui? Você não está aqui, mas foi a cadeira de ameaçamento. Você está apontado por cima do outro lado. Agora, você vai sentir que você vai fazer aqui. How is it? O tanto, você não sabe, pensa, é bom. O dos locais, se você quiser stapos para a vamosção – untar daqui. Sim, obrigadadad? Você sabe se pode abusar ainda ainda pior de nós! Tá bom, entana. Dabai! Gabi! 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 Aí está. Assume que eu irá. Abaña, vamos! Está sentado? Agora eu vou castigar de convidado, me busque meu avogado para ter uma tinta, baby. Uma pessoa está aqui, trabalhou de avogado no carro. Me traque a boleta no estado. E, aqui ó amor. Agora que está me perfeita para divertir nada. Agora que está me perfeita para o meu coração muito, baby. Não! Não! É aqui, Luz Dada! É aqui também um milhão, que ele é... É aqui, Luz Dada! É aqui! É aqui, Luz Dada! É aqui! Está tremendo, não? É aqui, Luz Dada! É aqui! É aqui, Luz Dada! T shares, Luz Dada! Dada, Luz Dada! É aqui, Luz Dada! É aqui... É合 satu... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto